Saudações pessoal, estamos aqui na Rondovia Dutra, em São Paulo A Rondovia Dutra, em São Paulo E é isso aí. Então assim, sempre que você estiver no corredor, galera, o mais importante de tudo é você ficar de olho no carro que você vai passar, pra ver o que ele pode fazer de pior, se você antecipar o que ele pode fazer de pior, se você pensar que ele pode fazer, aí ele fizer, você vai estar preparado pra reagir, né? Que nem essa moto agora, ela pode cortar tudo pra minha frente, ela pode ficar onde ela tá, ela pode ficar de repente, tem que pensar o que ela pode fazer, ok? Que nem esse cara aqui, ele pode invadir pro lado que eu tô entrando, então eu não vou entrar agora, porque eu não teria tempo de resposta pra sair, ou então eu agora na reta, eu acelero forte, passo, que mesmo que ele começasse a jogar, eu terminava de passar antes dele me pegar. Esse cara pode entrar de repente, tem que pensar em tudo isso. É esse pensamento constante de andar no trânsito em São Paulo, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha lá, sem seta, tá entrando. Tá difícil o negócio hoje, galera, tá meio... Olha, deu rolo aqui. E aí caminhão, sabe ficar, você vai entrar? E aí caminhão, sabe ficar, você vai entrar? É isso aí, galera, tamo na marginal, a gente vai pegar... Nem sei qual ponte a gente vai pegar aqui. Tão pensando agora, o que a gente vai fazer antes... A gente precisava passar numa loja de motoca, comprar o chá em Lube. Choveu forte aqui, porque tem de água na pista, nas laterais. Aqui geralmente costuma ficar marronzinho em cima do viaduto. Não. Aqui também costuma ficar bastante CT. E é isso aí. Vamos pegar a ponte Casa Verde ou a ponte do Limão. Ponte de... Esse caminhão vai entrar? Vai sem seta, né? Vai lá, já, viu? É isso aí. Vamos pegar, então, a ponte do Limão. Pronto, decidimos. Vamos pra Lapa agora, ok? Vamos na Lapa. É isso aí. É isso aí. Ups. Vou cortar por aqui, galera. Esse aqui foi o trechinho da Marginal, ok? Forte abraço a todos. Até mais.